Vamos seguir repercutindo esse assunto agora e para conversar um pouco mais sobre ele, eu recebo aqui o pesquisador da Embrapa, o ex-presidente também da Embrapa, Celso Moretti. Não foi combinado, mas estamos praticamente iguais, não é uniforme, viu gente, é só coincidência mesmo. Presidente, seja bem-vindo, satisfação mais uma vez falar contigo. Bom, temos aí um assunto importantíssimo que é esse mercado de carbono. E nós vimos uma fala muito forte da ministra Tereza Cristina que não é uma política de governo, é uma política de Estado e, de fato, parece que quando a gente pensa nesse tipo de relatório, ele foge muito disso, né? É isso mesmo que dá para entender hoje? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tiago. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui no Jornal Agronoite. Eu e o Tiago, depois aqui, vamos montar uma dupla caipira, em Goiás, né, Tiago? Ah, em Goiás, exatamente. Bom, mais uma vez, a senadora ex-ministra e hoje a senadora Tereza Cristina mostra que está do lado do agro, está do lado da agricultura e está do lado do Brasil. Esse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, como ela bem colocou. Aqui mesmo, Tiago, no Agronoite, nós falamos já sobre esse assunto. Nós dissemos que esse número mágico de 25 mil toneladas de CO2 equivalentes precisa ser melhor esclarecido. Quer dizer, quem emitir mais tem que compensar, quem emitir menos tem crédito, mas da onde saiu esse número? Eu tenho estudado esse assunto, já conversei com algumas autoridades, dizem que esse projeto do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões foi plasmado com participação de 10 ministérios, mas ainda, Tiago, lemos muito a respeito. Tem cinco projetos de lei apensados desde 2015, mas, sinceramente, não sei da onde saiu. E eu acho que você, que é produtor, que está nos acompanhando aqui no Agronoite, também está se perguntando. Então, mais uma vez, a senadora Tereza Cristina mostrando a que veio no Senado Nacional. Agora, tem outra coisa também, Amorete, que a gente tem que levar em consideração. Como vão ser feitas essas medições? Eu sempre tenho perguntado isso aqui com todo mundo que a gente conversa, que é muito fácil você falar, vai chegar nesse número mágico, quem vai produzir mais, quem vai produzir menos, mas como se vai medir tudo isso? Como vai chegar? Qual o órgão que vai fiscalizar isso de fato? Isso parece que ainda fica solto, né? A gente não sabe ainda quais as letrizes que vão ser tomadas, né? Está solto, Tiago. Nós sempre falamos sobre métricas, né? É importante que você que está nos acompanhando aqui no Jornal Agronoite entenda que quem não mede não gerencia. Se você não tem métricas claras, ora, como é que nós vamos saber, como é que a padaria do Manuel e como é que o produtor de café do sul de Minas emite por hectare de café produzido ou por milhares de pães que são produzidos? Nós precisamos de ter métrica, nós precisamos de ter clareza, né? E o mundo, Tiago, o que eles usam são os dados, as métricas do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Ora, isso foi feito por pessoas do Hemisfério Norte para o Hemisfério Norte. Isso não se aplica à agricultura tropical. A Embrapa, desde a época que eu estava à frente da empresa, na Embrapa, entre 2019 e o último mês de maio, nós vínhamos desenvolvendo estudos para definir critérios para a agricultura tropical. Então, o mundo temperado, e aqui, Tiago, mais uma vez eu vou lembrar que brevemente nós vamos estar falando aqui sobre a COP28, que vai acontecer no mês de novembro, em Dubai, sobre essa questão do sistema brasileiro de comércio e emissões, sobre a questão do carbono, e isso tem que estar claro. Sem dúvida nenhuma. Vamos mudar agora de assunto. Outro tema da nossa pauta é a produção de proteínas aqui do Brasil, segundo o maior exportador do mundo. Tem tudo para continuar crescendo, mas quais os desafios, então, que nós podemos esperar para o nosso país daqui para frente nessa produção, hein, presidente? Olha, Tiago, o Brasil, eu sempre digo aqui que ele deu um show no agro. Aqueles que estão aqui zapeando e pararam aqui no Jornal Agro Noite, permaneçam, porque se tem um setor da economia brasileira que é pujante, que cresce, que gera emprego, gera renda e exportação, dividendos para o país, é o agro. A produção de proteína animal, Tiago, para você ter uma ideia, ela nos últimos 50 anos, nós saímos de um rebanho de aproximadamente 100 milhões de cabeças para quase 200 milhões de cabeças de gado. Existem alguns que questionam um pouco esse número, acho que não é o momento de a gente entrar nesse debate, mas também saímos do consumo de 18 quilos por habitante ano para 38 quilos por habitante ano. Quer dizer, nós mais do que dobramos o consumo de carne no Brasil. O tempo de abate passou de 4 anos e meio para 4 anos a 5 anos para você abater um animal para algo em torno de 2 anos e meio e 3 anos. O setor cresceu muito nesses últimos anos, o ano de 2022 foi muito positivo, mas agora nós estamos vendo alguma dificuldade. A China, que é um grande comprador de proteína animal do Brasil, colocou um pouco o pé no freio, a União Europeia, que eu já disse também em programas anteriores, vem colocando uma série de barreiras aí, não tarifárias para os produtos brasileiros. E os produtores, Tiago, com quem nós temos conversado, dizem que a roda não está girando, dizem que estão abatendo animais, pensando em sair do negócio. O consumidor aprendeu a substituir a proteína de carne bovina pelo frango, pelo peixe. Então, o setor realmente, nesse momento, vive algumas dificuldades, vive, enfim, alguns desafios, mas eu não tenho dúvidas que nós seguiremos sendo aí o segundo maior produtor de proteína animal do mundo, o maior exportador de proteína animal. E com tecnologia, com ciência, tecnologia e inovação, nós vamos suplantar esses desafios. Pois é, justamente isso agora é o tema da minha pergunta. Como que a ciência, tecnologia e inovação têm mudado esse status do Brasil de importador para exportador? Nós temos um gigante asiático que compra aqui as nossas proteínas e isso é muito importante, não só para a nossa economia, mas também para a geração de emprego, geração de rendas e tantas outras questões sociais também. É, Tiago, o Brasil fez uma fantástica transformação de um país que importava alimentos para ser um dos maiores exportadores de alimentos, fibras e meio-energia. Lá atrás, eu já falei aqui isso em programas anteriores, nós importávamos leite dos Estados Unidos, feijão do México e carne da Europa. Você que é mais jovem, que nasceu, enfim, depois de 86, não sabe, mas já deve ter assistido a série Chernobyl na televisão. E nós, em 1986, o ano de desastre de Chernobyl, importamos carne de Chernobyl. Por que nós investimos? E a Embrapa, as universidades, institutos de pesquisa, nós investimos fortemente em ciência, tecnologia e inovação, nós transformamos o Brasil de importador para um dos maiores exportadores de alimentos, fibras e bioenergia, Tiago. Tá certo, então, tá aí essa potência que nós temos de produção graças à tecnologia e ao trabalho primordial da Embrapa, não me canso de falar isso. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A partir de agora, estarei aqui fazendo companhia para você também no Agronoite, todas as quartas-feiras. Então, te espero aqui na quarta que vem. Obrigado, Tiago, vai ser um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Um abraço. Nós vamos seguindo por aqui mais uma vez.